Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês duas lojas que eu montei o meu enxoval é completo, não, não é completo mas eu gastei menos de 350 reais vocês vão ver a quantidade de coisa e vai falar Tânia, tu economizou essa loja, ela é mais barata que o Brás eu ia no Brás, mas aí eu comecei a assistir alguns vídeos e eu falei, gente, não tá valendo a pena eu sair daqui, grávida ir lá nos Cafundé do Judas que o Brás é distante da minha casa eu moro na zona sul, o Brás é na zona leste pra ficar pesquisando de loja em loja, não vou comprar aos poucos então, tudo que eu vou mostrar pra vocês eu não comprei de uma vez todo mês eu ia e comprava alguma coisa gastava em torno de 50, 40, 60 dependia da situação da pessoa descobriu que tá grávida? começa comprando aos poucos vai pegando tudo neutro quando você souber o sexo aí você se empenha na cor então eu vou mostrar tudo pra vocês gente, é bastante coisa então, eu espero que vocês gostem do vídeo se você gostar, não esqueça já vai dando like tá conhecendo o canal pela primeira vez? se inscreva que vai ter muito vídeo assim de dica montando enxoval BBB tanto nessas lojas loja de brechó e lojas da internet então vamos lá pro vídeo não ficar longo tudo isso aqui, ó foi de uma loja só essa loja, ela chama japonesa ela é bem famosa todo mundo aqui da zona sul tá grávida ou tem alguma amiga grávida algum parente vai comprar e ela vive lotada só que ela só tem um pontinho negativo mas vocês vão acabar entendendo e dando positivo pra ela ela só aceita dinheiro vivo se você for lá com cartão de crédito cartão de débito se for com cartão de débito vá sacar lá não aceita então é só dinheiro em espécie mas vale a pena você ir com dinheiro porque gente só nessa loja pra montar tudo isso aqui, ó deu 275 reais porque eu somei tudo se você fosse comprar numa outra loja você gastaria em torno de uns 500 a 600 reais então vamos lá bom, vou começar aqui eu comprei essa bomba de tirar leite da marca pais e filhos paguei 50 reais e ela é assim, ó eu vou dar um pause vou tirar pra mostrar pra vocês ela vem nessa bolsinha branquinha e ela é assim, ó ela vem essa tampa que é aquele negócio pra você colocar mamadeira, né só falta colocar o bico então o bico você vai comprar conforme, né o seu bebê usar então ela vem com isso vem com essa mini mamadeira que também vai ser o depósito de onde vai ficar o leite que você vai tirar aqui ela é uma bomba manual e aqui, ó é o protetor né então você tira deixa eu dar um pause aqui aqui, ó é onde você vai conectar no seio e ela é de silicone ó um silicone bem macio não vai machucar teu seio então você na hora que você usar você vai encaixando aqui acabou tirou o leite você lava tudo né lava esse abre aqui vai lavando ela é manual como eu disse acabou de lavar esterilizou você vai monta ela todinha e guarda então eu achei muito barata esse kit de bomba de tirar leite 50 reais então na minha opinião essa bomba de tirar leite né valeu a pena pelo preço eu tava pesquisando na internet eu tava achando em torno de 75 a 80 reais então peguei dessa marca outra coisa que eu comprei na japonesa que vocês vão ver que é muito barato é bores eu comprei eu acho que em torno de 13 bores e paguei o mesmo preço 3 reais e 50 centavos eles são bem basiquinho mas por que eu optei pegar básico porque é um é um artigo que você vai usar pouco tempo não vale a pena você investir porque daqui um mês a criança já perdeu você vai doar e aí você vai comprar um bode de 20 25 que daqui um mês você vai passar pra frente então vamos comprar o baratinho então eu peguei esse aqui verdinho tamanho G todos 3,50 então eu não vou precisar nem falar o preço peguei esse esse tamanho M amarelinho deixa eu deixar assim retinho peguei esse outro amarelo tamanho M esse outro esse verde esse é tamanho M também aí peguei esse azulzinho bem básico esse aqui creme esse outro creme esse outro peguei 3 iguais mas tudo bem é uma coisa que vai usar por baixo do macacão peguei o verde um amarelo um branco tamanho M um branco tamanho P que é com esse que ele vai sair da maternidade eu vou explicar o porquê branquinho né então peguei 13 bores gastei R$3,50 em cada aí essas calças aqui ó bem simplesinha eu peguei essa aqui ela é 100% algodão paguei R$3 então peguei essa tamanho G amarelo peguei essa branquinha que é aqui ele vai sair da maternidade branca mesmo preço 3 e peguei essa verde R$3 e aí encontrei essas mais barata R$2,75 peguei essa creme essa amarela ó como que ela é ela já é nesse tecidinho aqui ó mas também não dá alergia peguei essa verde e peguei azul R$2,75 então já tenho bastante comprei também em outras lojas depois eu vou mostrar no próximo vídeo como eu tô montando a minha saída de maternidade eu tô comprando ela toda separada então na japonesa eu peguei essa manta aqui que ele vai sair coberto branquinha tinha todas as cores tinha vermelha rosa azul amarelo e eu peguei branco paguei R$20 tinha mais barata tinha até de R$15 mas eu gostei mais dessa e ela é toda trabalhadinha e como ele só vai usar pra sair da maternidade porque eu sempre faço promessa sai da maternidade todo de branco chegou em casa eu tiro a roupa separo pra levar na aparecida do norte o Rian foi assim e esse vai ser assim então peguei essa manta outra coisinha que eu peguei na japonesa foi essa capinha que é uma blusinha de lã com toquinha olha o preço paguei R$15 eu achei linda tinha todas as cores e ela é assim trabalhadinha uma malha bem gostosa parece aquelas coisinhas de vovó tem toquinha então achei muito barato tem loja que eu vi essas lojas de departamento desse tipinho aqui ó exatamente quase igual por R$60 então por R$15 valeu a pena e tinha também todas as cores né branco rosa amarelo verde eu preferi o vermelho eu achei ele lindo peguei esse kit de cotador de unha de bebê tinha rosa e azul paguei R$5 na japonesa achei muito barato comprei esse talco de onço esse aqui é bem dizer tabelado em todos os lugares tanto mercado quanto na loja japonesa R$14 então eu comprei esse que é o tradicional o cheiro dele é muito bom comprei esse cobertorzinho é uma manta manta com fati baby ela é R$90 por R$1 e R$10 e ela é assim bem de bebezinho mesmo eu paguei R$15 cadê o preço dela aqui ó R$15 e eu achei a qualidade dela ótima é bom pra você colocar no carrinho no bebê conforto deixa eu mostrar ela aberta ela é assim ó tem chupetinha tem chocalho nuvem aí ela tem ursinho o que mais tem a mamadeira tem um patinho o tecido dela é bem macio então eu gostei muito achei bonita a estampa e por R$15 valeu a pena na japonesa também eu comprei lençol de elástico peguei dois brancos e um azul vou comprar mais outro azul tô comprando branco e azul porque o kit dele é azul e eu fiz um preto com patinha branca então eu paguei em cada lençol de baixo que é o de elástico R$8,50 ele é dessa marca era o lençol mais barato da loja e o tamanho dele é R$90 por R$1,50 então valeu a pena então eu peguei dois branquinhos e um azul que eu vou comprar mais outro outra coisa também que eu comprei muito baratinho foi essas toalhinhas de recém-nascido ela vem com a toquinha e ela é bem simplesinha é aquele tipo de toalha que você vai usar um pouco mais de um mês e depois você vai doar vai passar pra frente então eu preferi investir numa bem baratinha até porque o bebê ele já tem três toalhas que era do Rian e tá novinha 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 então comprei essas duas branquinhas e paguei R$6 muito barato e também tinha todas as cores mas eu preferi branco peguei essa escova de lavar mamadeira da marca cuca eu queria da avente porque a mamadeira do bebê é da avente mas da avente tava R$50 bem parecida com essa e aí na japonesa essa aqui tava R$15 tinha branca rosa e azul peguei a branca achei muito barato peguei essa bandana que é bandana babador eu também queria vermelha mas não tinha vou depois procurar paguei R$6 achei muito barato peguei esse kit com três toucas de lãzinha bem simplesinha mas você também vai usar pouco vai usar coisa de um mês ou menos paguei R$5 no kit com três touquinhas uma verde uma amarela e uma azul comprei esses paninhos de boca esse aqui vem com três então eu peguei dois pacotes iguais sendo três de cada nessas estampas carrinho bichinho paguei R$5,50 e ele é 100% algodão peguei esse e peguei esse aqui também igualzinho não muda nada aí eu encontrei esse que tem esse acabamentinho e ele tem essa coisinha aqui pra você amarrar colocar a chupeta sendo dois só que eu paguei R$4 então eu peguei esse aqui também é da mesma marca achei barato comprei coeiro é um kit com três coeiros também paguei muito barato paguei R$10 então vem um branco e dois azul e eu achei bonitinha a estampa peguei essa almofadinha de nuvem azul com branco e cinza ó paguei R$4 muito barato e peguei esses dois travesseirinhos que é aquele todo furadinho peguei um branquinho e peguei esse azul também R$4 então na japonesa eu gastei R$275 em tudo isso no Amarinhos Fernando eu não gastei muito comprei poucas coisas o primeiro que eu comprei foi essa escovinha de lavar mamadeira da marca Baby Go eu gostei muito ela é toda de silicone não sei se vai funcionar ou não então peguei essa peguei a outra paguei R$12 R$15,50 comprei esse cheirinho de banheiro mas eu vou colocar no banheiro não vai ser no quarto não cheirando talco paguei R$4,20 comprei esse kit de escova e pente de recém-nascido ou de bebê paguei R$3,99 então achei bem barato peguei branco peguei a saída de hospital no Amarinhos Fernando olha o preço R$23,90 eu não invisto em saída de hospital cara porque é um produto que você só vai usar uma vez que é saindo do hospital não vai usar mais pra você que quer guardar ok mas a minha saída ela vai pra parecida do notch então não adianta eu comprar uma saída no valor de R$100 R$160 R$200 e deixar lá então eu comprei essa montei uma saída bonitinha do jeito que eu queria toda branca e pagando pouco então tá aqui R$23,90 na japonesa também tem mais ou menos por esse preço e pra finalizar no Amarinhos eu comprei essa lixeirinha branca que eu vou colocar fralda na hora que tiver suja então ela é assim você vai coloca e ela fecha e eu paguei R$13,99 R$14 então total eu gastei R$300 e pouco eu vou deixar aqui o total gasto disso tudo não comprei tudo de uma vez fui comprando aos poucos mas dá pra você que tá grávida vai comprando aos poucos vai guardando você viu que tem muita coisa neutra muita coisa branca tanto dá pra menina quanto pra menino tem produtos baratos de qualidade então eu vim mostrar pra vocês que dá pra você montar o enxoval do seu bebê gastando pouco eu vou deixar o endereço da loja da japonesa aqui embaixo e a Marinhos Fernando tem em qualquer lugar tanto na zona sul quanto na zona leste na zona norte então também tem bastante artigo de bebê bom e barato então é isso meninas e meninos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo montando o enxoval do bebê gastando pouco se você gostou não esqueça de dar o seu like que me ajuda muito se você está conhecendo o canal pela primeira vez aproveita e se inscreva um beijo fica com Deus e até mais tchau